Tem de porco? Tem. Quanto custa? 200 cruzeiro. Este preço é caro, mulher. Por 200 ela compra um porco. Pra quem ela quer outro, se ela já tem um em casa. Dá dois quilos. Agora não é por quilo, é por metro. Mas é de porco mesmo? É, porco, só que de vez em quando ela faz muuuu. Ô, Dudu, vai marcando aí que esse aqui é fiato. O que eu tô fazendo aqui? Tô brincando? Obrigado. E a senhora aí? Dois quilos. E o três? Agora não é por quilo mais. Agora é por metro. Novo regime. Ei, mas justo na porta de mil açougues você vem me vender isso? Vai trabalhar. Ei, você aí, vai embora daqui com essa porcaria. O que é isso, pai? Tem licença de negociar? Não tenho, dá aí. Dá aí que eu vou chamar o fiscal. Vai, até o fiscal chegar já tamo em casa. Vamos, Dudu. Vamos lá outro. Vou. Eu caio da esquerda de negociar. Agora não é por quilo mais. Tem dois metros aí. Dá dois quilos pra mim de negociar. Dois metros, moda nova. Tu tem negociar de porco? De porco não, tem de gente assiada. Tu me dá dois quilos. Ei, Gustavo! Ei, Comar. Ernesto mandou entregar a roupa e mandou dizer assim que a saia fica pronta na semana que vem. Não faz mal. Fica pro casamento do Toninho. Tá bom. Ei, Comar. Vem pra pegar o café. Então prepara a tristica que eu vou buscar dois amigos, hein? Onde já se viu linguiça nesse preço? A carne não está tão cara assim. Eu não posso pagar esse preço. Você não pode? Toma. Vai. Vai matar a tua fome. Seu macriado. Não preciso de mola. Vai. Por que você não pregou a mão na cara dele? É, pregar a mão. Todo dia acontece a mesma coisa. Você devia ter pegado a mão nele. Vamos tomar um café. O que você está fazendo aqui? Vim na casa da Comar e entregar umas roupas pra ela. Vamos tomar um café que eu de casa estava frio mesmo. Vamos tomar um café. Vai. Vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Vem telefone aí. Vem telefone aí. Nem água não tem. Na casa da Vitinha, na casa 35. Me chama a rabia, patrulha. Vai de diá. Vai de diá. Não diz, né? Abre a roda. Parabéns, Carlos. Meus amigos, não é por causa do prejuízo, mas é que eu sou um chefe de família e nós precisamos moralizar. Hoje, minha gente, eu tive um prejuízo de mais de 40 mil cruzeiros. Quem é que vai comprar essa linguiça agora jogada no chão? Se fizer mais volta, nós compremos suja mesmo. Eu compro 2 quilos. Eu compro 3. Eu compro 4 quilos. O que foi que houve? Seu guarda sempre me roubar linguiça. Mas desta vez o ladrão não cortou. E com um pouquinho de inteligência nós podemos pegar ele. Fica tomando conta aqui que vou averiguar. o ladrão. Ele não tem corpo. Nós precisamos procurar o dono. O dono está aqui. É um absurdo. Invadindo a propriedade alheia. É por isso que eu não gosto de ficar sozinha, Lorenzo. O seu cachorro roubou toda a mercadoria do meu amigo. É. O senhor quer ter vontade de ir até local? Vamos, vamos. Isso, vamos lá, vamos lá, vai. Lúcio. O que aconteceu? Não foi nada. O cachorro aqui estava muito foda. Eu quero saber, seu guarda, quem é que vai pagar o meu prejuízo? Nós não pagamos. Não temos nada com isso. Como não tem nada com isso? Se você desce comida para o seu cachorro, eu estava livre dele vir roubar a mercadoria dos outros. O senhor está me ofendendo. Eu não admito que o senhor fale assim comigo. Não grite assim com a minha senhora. Se não lhe parto a cara, eu te mando para o cemitério, viu? Primeiro você paga o que me deve. Depois você pode mandar o próprio... Calma, calma, calma. Vamos resolver isso aqui na delegacia. Junto com ele eu não vou. Vai lá junto. Continua lá. Daniel. Para isso emergencies Qualquer Mais Qual é o caso? O caso é o seguinte, doutor. Esse palmeirense, quando soube que eu era São Paulino, que nem o senhor, mandou um cachorro ensinado dele roubar a minha mercadoria. Resultado, 5.0 de prejuízo. Palmeirense, eu nunca ouvi, nem o conheço, doutor, nem o conheço. Vamos calar a boca. É, e cala a boca, porque aqui só quem pode gritar é São Paulino, né? Que nem eu e o doutor aí. Exato, e você cala a boca também. Não, aí o senhor está certo. Fala, senhor. Quando chegamos, encontramos uns 100 metros de linguiça desenrolados no meio da rua. Seguimos a mercadoria até a casa desse senhor e encontramos enrolados em um cachorro. Então, e nós estamos no tempo de enrolar cachorro com linguiça? Claro que não. Então. Mas evidentemente quem roubou a linguiça foi o cachorro. Abduzão. Então, está na cara. Está na cara? Claro. E o que o senhor acha que nós devemos fazer? Ué, quem que roubou a linguiça? Foi o cachorro. E quem que nós devemos prender? O dono do cachorro. Então. Eu não sei o que esse bobão está fazendo aqui que já não prendeu esse homem. O que é isso? O que é isso? Não, desculpa o bobão. Saiu assim, sabe como é? Mas eu não estou aconselhando nem nada. Mas eu acho que já devia estar em cana há muito tempo, né doutor? É de manhã vou trabalhar.